Olá igreja, paz seja convosco, eu sou Marcélia Santana e venho trazer a palavra de hoje que está no livro de Salmos 140 e o versículo 5, glória a Deus, diz assim Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediço Versículo 6, eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor, louvado seja Deus, aleluia igreja Igreja, a palavra do Senhor, aqui o salmista, ele faz uma oração, crendo e acreditando que Deus dá livramento e está livrando ele dos inimigos Esse povo perseguidor, que só está bem em destruir a vida do próximo Às vezes as pessoas dizem, você é uma pessoa cheia de inimigo, não, você não é uma pessoa cheia de inimigo As pessoas que se permite ser usado por espíritos malignos para perseguir você, é diferente, não é você que persegue, você está sendo perseguido Perseguido por aquelas pessoas vazias de Deus e cheia do inimigo, cheia de espírito diabólico Então aqui, o salmista Davi, ele nos mostra que as redes e os laços armados, as cordas que estavam nas mãos do inimigo Preparado para uma grande cilada para destruir a Davi, ele orou pedindo a Deus que quebrasse com esses laços Que essas cordas, esses laços caia sobre a própria pessoa que esteja fazendo isso contra você E aí ele diz o versículo 6, tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas ao Senhor E o Senhor ouviu e deu grande livramento O Senhor está ouvindo a mim, está ouvindo a você Através dessa palavra, creia na palavra de Deus Porque através dessa palavra, você credo, você está recebendo o seu livramento Deus está te dando livramento de laços e cordas armadas contra a tua vida De covas armadas que fizeram, que cavaram para destruir, te prender, te colocar lá Ou seja, te tirando, Deus está te tirando do espírito, das mãos dos espíritos malignos De pessoas diabólicas, que está tentando contra a tua vida, o mal Fazendo maldade para te destruir, fazendo bruxaria, macumbaria Não acredite na obra de Satanás, mas saiba que Satanás faz essas coisas Mas se você fechar as brechas, não permitir, nada disso vai prevalecer contra a tua vida Sabe por quê? Porque Deus é contigo O Deus de Davi, o nosso Deus todo criador O Deus que protegeu Davi, que deu livramento a Davi Livrou Davi das mãos dos inimigos Livra-me, livra-vos Então, creia na palavra do Senhor Medite nesse Salmo 140 Não só nesses dois versículos 5 e 6 Mas no versículo do 1 ao 13 São apenas 13 versículos E faça orações acreditando que Deus já fechou todos esses buracos que abriram Essas sepulturas malignas Que o espírito maligno que está perseguindo teus caminhos Querendo te destruir, ele já foi neutralizado em nome de Jesus As obras malignas de bruxaria, feitiçaria já foi destruída, desfeita no nome de Jesus Os laços e as cordas que o inimigo está tentando contra a tua vida Os laços já foram quebrados, as cordas também já foram quebradas em nome de Jesus Nenhuma flecha não vai prevalecer Nenhuma arma não vai prevalecer contra o povo de Deus Creia e tome posse dessa palavra Que você está guardado embaixo das potentes e poderosas mãos de Deus Amém, louvado seja o nome do Senhor Deus te abençoe e te livre de todo o mal